Música Sofí 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 Ya te dije que sos muy chiquita para hablar Bueno, pero quiero practicar Sofí, mira lo que te traje Es que se le murió la mamá Música Mi la mamá ¿Te gusta? Sí Sofí Música 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 Jajajaja Que buen cazador que soy Por este pájaro, me van a dar muito dinheiro. Mimícora, me vai me arrepender! Vamos! A ver, é que me veia mal! Vamos! 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 Oh, que rico me vou fazer com essas aves! Ah! Escaparon! Onde estão os pájaros de bilhões de dólares? Os vou atrapar! Escapa o casador! Vem cá, parenco! Quero fazer muito e agora tem você! Escapa para rato! Eu vou te dar uma olhada! 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 Não há olhada! Vamos lá no marquina! Que vamos! Não, mas tenho medo! Você tem que ter confiança! Vem cá, parenco! Volaremos! Vem, vamos lá no marcas! Não, nadaрамme o tipo deumu! Vamos lá davantos! Segundo assim, nursing! Quero uns,���eremos! Transcrição e Legendas Pedro Negri